O que é isso? Oi! O que é isso? Vai encher com a tua parte, não? O que foi? Olha aí! O que é isso? Olha aí! Olha aí! Olha aí! Não dá uma olhada na vista! É! Acho que a gente lá já tá com água! Já! Deu aqui! Foi! Aí eu vou lá! Deu aqui! Tá saindo! O que foi? O vidro passou! Já foi o vidro pra lá! Já foi o vidro pra lá! É menina! Foi! Aí a vidro tá melhor! Tá na vida, é! Não me traga, não! Choo! Tchau! Tchau! Tchau!